Esse trabalho aqui é quase uma despedida da minha profissão, né, na medida em que ele me pede uma evolução espiritual, né, e é o que todo mundo quer, né, e eu quero. Só os céticos, os que não acreditam em nada e que não querem, né, mas quem acredita em alguma coisa quer crescer espiritualmente, né, e eu acredito. O primeiro nome que veio à cabeça foi o de Caça Kiss, porque a gente precisava achar a Aya, que é a bruxa, que é um personagem muito central. Eu faço a Aya em 1988 e então em 2018, essa passagem de tempo, esses 30 anos, é onde tudo acontece. A Aya é a mãe da Alina, ela é uma feiticeira, e ela vive numa floresta, numa casa mais afastada. Ela joga cartas, tarô. O mundo místico tem muita força pra ela, né. Ela não é uma figura muito bem vista, porque é uma comunidade católica. E é exatamente a história dessa mulher. A cidade olha pra ela, a comunidade olha pra ela como se ela fosse uma mulher má, uma mulher do mal, uma bruxa. Ela perde a filha e perde a marido, né, e fica aqui. A Alina era uma grande amiga da Ignis, e ela é morta na noite de Ivana Cupala. A família dela é que fez a desgraça da vida da Aya. E o Anatoly, que é filho da Ignis e do Boris, ele é uma criança aparentemente normal. E o que acontece é a transmigração de alma entre duas personagens, né, que é o Roman e o menino Anatoly. Porém, na história, há um problema nessa transmigração. Porque a alma que habita nesse corpo, ela pode se apegar a ele. Então, se for cremado, essa alma não vai ter pra onde ir. Ela vai ficar pairando. Em busca do seu corpo de origem, que já foi possuído pela alma transmigrata. E aí que começam todos os problemas, porque a alma quer voltar pro corpo original, que é a alma do menino. O menino é assombrado por ele mesmo. É isso que é a coisa mais estranha. E na hora que a Ignis não tem outra saída, ela procura a Aya. E elas têm um encontro muito marcante. Eu gostei muito de pensar que ela é uma mulher que, depois de 30 anos de viver uma tragédia, um cotidiano de cortar lenha, de usar espingarda, não que ela seja uma caçadora, mas ela sabe que ela precisa se proteger tanto de animais quanto da população que tem um olhar mais agressivo pra cima dela. Eu gostei de procurar um caminho onde ela possa ser uma mulher sábia. Todos os papéis você acaba botando esse lugar espiritual como ser um lugar importante. Quando ele tem uma força muito grande, como esse aqui, né? A pergunta é, você tá pronto? Você diz assim, não, esse papel é pra me colocar pronto. É a história de uma comunidade ucraniana. A gente ameaça que falar um pouco de ucraniano é uma língua muito difícil. É difícil, é difícil, Ucraniano. Apanhol são belas ideias de Tchamoyevde. Apanhol são belas ideias de Tchamoyevde. Amém.